Sarava Iansã Epa, rei Iansã Iansã é a dona do mundo Dona do raio, do corisque e do trovão Epa, rei Iansã, Naruanda Santa Bábara com a espada na mão Epa, rei Iansã, Naruanda Santa Bábara com a espada na mão Iansã é a dona do mundo Dona do raio, do corisque e do trovão Epa, rei Iansã, Naruanda Santa Bábara com a espada na mão Epa, rei Iansã, Naruanda Santa Bábara com a espada na mão Tirilei, tirilei, relampejou Pelo cálice, pela óssea Relampejou Pelo cálice, pela óssea Relampejou Tirilei, tirilei, relampejou Tirilei, tirilei, relampejou Pelo cálice, pela óssea Relampejou Pelo cálice, pela óssea Relampejou Olha o vento Olha o vento, olha o vento Olha o vento que venta lá Olha o vento, olha o vento Olha o vento que venta lá Ele venta aqui, ele venta lá Ele venta aqui, ele venta no mar Olha o vento, olha o vento, olha o vento que venta lá Olha o vento, olha o vento, olha o vento que venta lá Ele venta aqui, ele venta lá, ele venta aqui, ele venta no mar Ele venta aqui, ele venta lá, ele venta aqui, ele venta no mar Oiá, oiá, ela é dona do mundo Oiá, oiá, Ian Sam venceu guerra Oiá, oiá, ela é dona do mundo Oiá, oiá, Ian Sam venceu guerra Aê, zinzim, aê, zinzá E a matamba zarulê, e a matamba zarulá Aê, zinzim, aê, zinzá E a matamba zarulê, e a matamba zarulá Aê, zinzim, aê, zinzá E a matamba zarulê, e a matamba zarulá Olha a Matamba, ei, olha a Matamba, olha a Matamba, ei, é iansã no jurema Epa, ei, iansã Epa, ei, iansã